Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante que é a sífilis. Hoje a gente vai abordar mais a questão da sífilis na gestante e a sífilis congênita e de que maneira a atenção primária, qual é o papel da atenção primária na prevenção da sífilis congênita. Então eu sou médica ginecologista da gerência de ST, da diretoria de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. E o enfoque hoje vai ser no manejo da sífilis na gestante, na atenção primária, para a prevenção da sífilis congênita. Bom, então como vocês sabem e estão vendo na mídia, a sífilis é uma doença que apesar de antiga está reemergindo e está reemergindo de maneira epidêmica nos últimos anos, nas últimas décadas. Então aqui eu trouxe para vocês algumas manchetes falando sobre a sífilis, sobre esse aumento da sífilis. Uma de 2015 aqui em São Paulo, um aumento de 603% entre 2007 e 2013. Um aumento que não é só em São Paulo, isso se vê em todos os estados, o nosso não é exceção. 13 de 14 estados com dados disponíveis sobre a doença mostram um aumento da sífilis. Uma outra manchete do CDC dos Estados Unidos, que é o órgão oficial de controle e prevenção de doenças infecciosas. Também mostrando o aumento da sífilis entre os homens que fazem sexo com homens. Eu não tenho nenhuma manchete na Europa, mas isso também acontece na Europa, leste europeu principalmente. Sociedade Brasileira de Infectologia também mostrando, chamando a atenção para o aumento da sífilis. Dr. Drauzio Varela também falando de sífilis. Então, está na mídia e o que a gente tem que fazer para combater essa doença. A OMS, são dados do início dos anos 2000, 1999, tem uma estimativa de 12 milhões de casos de sífilis entre adultos. Se vocês derem uma olhada nesse mapa, a gente consegue ver que a América Latina e Caribe, África Subsaariana e o Sudeste Asiático, são os responsáveis pela maior parte desses casos. Nós estamos aqui em América Latina e Caribe com 3 milhões de casos de sífilis, globalmente. Bom, e o que é a sífilis, então? É uma doença muito antiga, milenar, conhecida desde o final do século XV. A primeira descrição consta de 1547. A princípio, ela chegou nas Américas trazidas durante as grandes navegações. Vocês conseguem enxergar aqui como é o treponema. São essas... é uma espiroqueta, então, em forma de... parece uma molinha. Isso faz com que ela consiga se aderir às células. É uma característica importante da sífilis. E também tem uma foto do estudo de Tuskid, que é um estudo muito famoso, que aconteceu nos Estados Unidos entre 1932 e 1972, que foi um dos maiores escândalos éticos, de ética em pesquisa do mundo. Então, o que eles fizeram? Nessa época, ainda não... quando começou esse estudo, não existia penicilina. Penicilina não estava comercializada. Então, eles fizeram um estudo para observar como era a sífilis nos negros americanos. E esse estudo se manteve e essas pessoas não foram tratadas mesmo depois da descoberta da penicilina. Então, isso foi... se manteve até a década de 70, né? Essas pessoas não foram tratadas e isso foi um grande estudo, um grande escândalo ético nessa época, né? Então, a sífilis também foi protagonista desse capítulo triste da ética em pesquisa, né? Então, está ali a espiroqueta, que é o agente etiológico da sífilis, é o treponema pálido, né? Uma fotinho ali em cima. E uma das características da sífilis e que dificulta muito o seu diagnóstico é que ela se passa por outras doenças. Ela entra no diagnóstico diferencial de muitas doenças dermatológicas, principalmente. Então, ela é chamada da grande impostora ou simuladora, né? É uma enfermidade sistêmica, né? De caráter crônico, né? E que alterna períodos de atividade com inatividade. E as características clínicas também, elas vão variando durante os períodos. A gente vai passar rapidamente por isso também. Então, essa é uma das características que acaba dificultando o diagnóstico. Não existe, assim, uma lesão que seja, como a gente chama, patognomônica. Que seja, ah, isso é sífilis certo. Não, ela é... ela pode simular outras doenças. E por que a sífilis ingestante é tão importante? Por que a gente chama tanta atenção para isso, né? Teve um aumento na última década em muitos países, por quê? Nós estamos vivendo atualmente no Brasil uma epidemia de sífilis, da sífilis adquirida. Que é o quê? A sífilis que a gente consegue detectar no adulto, né? A gestante é a mesma sífilis. Qual é a característica principal e por que é tão importante a gente diagnosticar durante a gestação? Porque ela, na gestação, ela causa danos irreversíveis, permanentes e mortais para o feto, né? Então, segundo a OMS, tem em torno de 2 milhões de gestantes com sífilis ao ano, no mundo inteiro. E quando essa sífilis na gestação, ela não é tratada ou ela é tratada de maneira inadequada, Ela é responsável por abortos e natimortos em torno de 25%, então, um quarto da sífilis vai provocar aborto e natimortos se ela não for tratada adequadamente. Prematuridade ou baixo peso em 13% dos casos. Neomortalidade, que é aquele bebê que nasce e morre nos primeiros dias de vida depois, em 11% dos casos. E sinais e sintomas clássicos no lactêntico, quer dizer, no bebê, em 20% dos casos. Então, a importância da gente diagnosticar na gestação é justamente a gente prevenir todos esses danos graves e importantes no bebê. A OMS e a OPAS estabeleceram uma meta de eliminação da sífilis congênita, né? Que preconizam uma taxa de incidência de até 0,5 casos de sífilis congênita por mil nascidos vivos. Quer dizer, é menos de um caso por mil nascidos vivos, né? Então, no momento que a gente conseguir chegar nessa taxa de incidência, a gente está com a doença... Não é mais uma doença de nível epidêmico, né? A gente está virtualmente eliminando a sífilis congênita como problema de saúde pública. E a mesma OMS, então, ela coloca, assim, quatro pilares que são importantes para a eliminação da sífilis congênita. Pensando de uma maneira bem ampla, né? Primeiro, assegurar empenho político e promoção sustentáveis. Aumentar o acesso e a qualidade de serviços de saúde materno-infantil. Testar e tratar as mulheres grávidas e os seus parceiros. E estabelecer sistemas de vigilância, monitorização e avaliação. Então, se a gente conseguir trabalhar conjuntamente esses quatro pilares, a gente consegue atuar de maneira a eliminar a sífilis congênita. Lembrando para vocês, então, que a sífilis é uma infecção de notificação obrigatória no Sinan, né? A sífilis congênita desde 1986, a gestante desde 2005 e a sífilis adquirida desde 2010. Então, aqui nós temos, em 2007, o Ministério da Saúde lançou um plano operacional para redução de transmissão vertical do HIV e da sífilis, onde aparecem várias orientações de como se proceder para a eliminação. Isso era em 2007, né? A gente sabe que de 2007 para cá as coisas aconteceram muito, se aumentou muito e a gente, de fato, não conseguiu colocar esse plano operacional em ação. Tanto que em 2016, então, foi de fato declarado pelo Ministério da Saúde que estávamos numa epidemia de sífilis. Foi lançado uma campanha de combate à sífilis congênita no ano de 2016 e essa campanha, ela é anualmente renovada, né? Então, de 2007 para cá, desde o lançamento desse plano operacional, a gente não teve sucesso nas nossas ações de combate à sífilis, muito pelo contrário. A gente viu que a epidemia só cresceu. Como vocês podem observar aqui, vocês conseguem ver de 2010 até 2017, um panorama da sífilis adquirida em azul, a sífilis gestante em laranja e em vermelhinho, ali nas bolinhas redondas, a sífilis congênita. Isso são dados nacionais, né? Lembrando que a sífilis adquirida, que está em azul, ela começou a ser notificada em 2010. Então, talvez a gente já tivesse esses dados mais elevados. Antes disso, a gente não sabe, né? Enfim, mas se começou a notificação justamente porque se viu que a sífilis congênita e a sífilis na gestante, elas estavam subindo. Então, por isso se começou essa notificação da adquirida obrigatória também. Então, vocês conseguem claramente observar nesse gráfico que tem um aumento da sífilis adquirida. Ora, se aumentou a sífilis adquirida, a gente está aumentando a sífilis na população reprodutiva. Nas mulheres e nos casais que estão querendo ter filhos, essa sífilis está aumentando. Consequentemente, a gente vai ter um aumento na sífilis na gestante também. E enquanto a gente tiver uma sífilis adquirida sendo diagnosticada, a gente quer justamente que essa captação dessa gestante seja melhor. Então, se eu tenho uma sífilis adquirida numa taxa muito alta, eu vou ter que ter obrigatoriamente uma sífilis na gestante também numa taxa alta. Se eu tiver uma taxa muito baixa de sífilis gestante, isso significa que eu não estou conseguindo diagnosticar essas sífilis, essas gestantes, de forma adequada. Eu não estou pegando gestante suficiente no diagnóstico. Por outro lado, a sífilis congênita, ela não tem que acompanhar essa curva. Muito pelo contrário. À medida que eu aumento o diagnóstico na sífilis na gestante, eu tenho condições de, durante a gestação, fazer o tratamento e impedir que aconteça a sífilis congênita. Então, o que a gente quer nesse momento de epidemia, enquanto a gente não consegue trabalhar a diminuição da sífilis adquirida, é, de fato, aumentar a captação da gestante, aumentar o diagnóstico de sífilis na gestante, para conseguir, dessa maneira, diminuir o diagnóstico de sífilis congênita. Então, aqui nós temos o panorama do Brasil ainda, e ali no vermelhinho, o nosso estado e a capital. Então, na linha pontilhada vermelha, vocês enxergam o Brasil com 8,6. Isso é a taxa de incidência de sífilis congênita, né? Vocês lembram lá que eu tinha falado que a meta de eliminação da OMS é 0,5, né? O Brasil está com 8,6, então a gente tem muita coisa pela frente ainda, né? E essa é a média nacional, né? Então, ali vocês conseguem ver pela linha pontilhada quem está acima da média nacional, quem está abaixo da média nacional. A nossa capital, Florianópolis, está acima, né? E o estado como um todo está abaixo da média nacional. Isso é sífilis congênita, certo? Por conta disso, o ano passado foi lançado um projeto pelo Ministério da Saúde que chama Sífilis Não. É um projeto que chama de Resposta Rápida Sífilis, que elegeu 100 municípios prioritários, né? Onde os dados da sífilis, os indicadores de sífilis são piores, né? De sífilis congênita, 100 municípios prioritários para terem apoiadores desenvolvendo ações específicas de combate à sífilis junto aos municípios e junto ao estado, né? Então, aqui em Santa Catarina nós temos três municípios que foram escolhidos, que é Foianópolis, Palhoça e São José, onde existem ações mais pontuais e mais específicas que são realizadas com as prefeituras e também com o estado de combate à sífilis congênita nesses municípios, né? Então, são 100 municípios no Brasil todo. E como é que a gente está aqui no estado, né? A nossa taxa de detecção de sífilis adquirida, gestante e congênita. Então, no mesmo molde daquele que eu mostrei para vocês anteriormente do país, a gente fez esse aqui que está saindo agora no boletim, deve estar sendo liberado o nosso boletim essa semana ainda, o boletim epidemiológico do estado. A gente também observa, né? Um aumento na sífilis adquirida que está em amarelo ali, vocês podem ver principalmente a partir de 2015, né? Quase dobrou de 2015 para 2016. A sífilis ingestante a gente tem mais escuro, né? E a sífilis congênita a gente tem também nas bolinhas. Então, você consegue ver, vou pegar ali 2014, nós temos 8,5 de sífilis ingestante, 2,9 de sífilis congênita. Depois a gente passou em 2015 para 13,2 de sífilis ingestante e 4,9 de congênita. E sempre foi subindo. Este é o primeiro ano, isso é uma ótima notícia, em que apesar da gente ter tido um grande aumento na sífilis ingestante, foi de 19 para 24,4, o que significa um aumento na captação dessa gestante no pré-natal, a gente conseguiu estabilizar as taxas de sífilis congênita pela primeira vez em muitos anos. Ela vinha sem precedente e ela ficou com a mesma taxa de 2017. Nós temos 6,8 de taxa de incidência de sífilis congênita esse ano em Santa Catarina. Então, isso é uma coisa muito importante, porque sinaliza uma reversão nessa tendência de alta. Então, o que a gente espera é que, a partir de agora, com todas essas ações que estão sendo desenvolvidas, a gente consiga, de fato, começar a baixar a taxa de incidência de sífilis congênita. Esperamos isso para os próximos anos. E dentre as dificuldades de se tratar e se diagnosticar sífilis, de se eliminar sífilis como um problema de saúde pública, a gente pode elencar algumas. Então, eu trouxe aqui algumas dificuldades. Por que ela é uma doença que, apesar de ter tratamento, o tratamento disponível, neste momento, pelo menos, a penicilina está disponível, barato, realizado na atenção primária. Por que é tão difícil a gente conseguir eliminar? Primeiro, é uma doença que não confere imunidade. Então, a pessoa pode ter sífilis tantas quantas forem, às vezes, que ela teve contato com o treponema. Então, essa é uma grande questão que faz parte da natureza da doença, da infecção. Não existe uma vacina para sífilis. A gente não tem vacina para sífilis até o momento. Ela é altamente contagiosa nas fases iniciais da doença. A pessoa pode não saber e ela é contagiosa. E ela é frequentemente assintomática. Então, essas características fazem dela realmente uma doença que, se a gente não pensa nela o tempo inteiro, a gente acaba não fazendo o diagnóstico. O profissional de saúde não faz o diagnóstico. A pessoa que está infectada não se dá conta que isso é um problema. E segue infectando e espalhando a infecção. Então, prevenção da sífilis congênita. Como a gente faz para conseguir captar uma gestante e fazer com que ela faça esse tratamento e quebrar essa cadeia de transmissão e conseguir fazer com que se evite a doença no seu bebê? Diagnóstico precoce, tratamento oportuno e adequado e quebra de cadeia de transmissão. Isso é o que a gente quer fazer na atenção primária. Então, se captar a gestante precocemente, se fazer esse tratamento de maneira adequada e oportuna, quer dizer, a tempo, no mínimo um mês antes do parto, e se tratar o parceiro para se quebrar essa cadeia de transmissão. Então, vou passar rapidamente os estágios clínicos. Existem outras aulas que vão estar mais ligadas no estágio clínico, mas acho que é importante a gente relembrar rapidamente. Então, a sífilis é dividida em recente e tardia. Se ela for diagnosticada até dois anos depois da infecção, ela é recente. Depois, com mais de dois anos, ela é tardia. E dentro da sífilis recente, ela tem várias fases. As fases clínicas é a sífilis primária, a sífilis secundária, onde vão ter todas aquelas alterações clínicas que eu não vou me deter aqui. Mas, basicamente, a sífilis primária é o cancro e a sífilis secundária são aquelas alterações cutâneas. Depois, ela passa por um período de latência, onde, apesar de ela continuar sendo contagiosa, ela não tem mais sintomas. Lembrando que na primária e na secundária, essas lesões, elas resolvam espontaneamente. Por isso, é a dificuldade, às vezes, da pessoa procurar o tratamento. E depois de um período de latência, que é bem variável, a partir de dois anos, então, a gente chama de sífilis tardia, que pode ser que tenha a latente tardia, também não tem sintomas, e a terciária, que já são daí os problemas ósseos, neurológicos, que, de fato, são as manifestações mais graves da sífilis, que podem ocorrer até 10 anos, 15 anos depois da infecção. Então, para o diagnóstico precoce, o que a gente tem? Oferecer o exame de testagem para sífilis para todos os pacientes sexualmente ativos. Isso é uma coisa muito importante. Ele tem que ser um exame que tem que ser oferecido para qualquer pessoa que vai fazer uma revisão de rotina e que tenha a vida sexualmente ativa. Então, ele tem que entrar na rotina, essa solicitação. A testagem para sífilis tem que ser feita em todas as pacientes, de preferência no momento da confirmação da gestação. Fez o teste de gestação, deu positivo, com as facilidades que a gente tem atualmente no teste rápido, que eu vou falar mais à frente um pouquinho, já oferece esse teste para essa gestante no momento que ela foi diagnosticada com a gestação, da confirmação da gestação. E depois que ela já está no pré-natal, repetir essa sorologia para sífilis, eu coloquei entre parênteses aqui no segundo trimestre, que isso não está exatamente nos protocolos nacionais, mas a gente entende que oferecer no segundo trimestre, também nesse momento de epidemia, é importante, porque algumas vezes no terceiro trimestre, se não for bem no início do terceiro trimestre, não dá tempo de fazer o diagnóstico e o tratamento a tempo, principalmente. Então, no momento da gestação, de confirmação da gestação, no segundo trimestre, no início do terceiro, e na maternidade, isso é muito importante. Mesmo que na maternidade a gente não consiga mais fazer nada, em termos de prevenção de sífilis congênita, a gente ainda consegue fazer o tratamento dessa gestante, e o acompanhamento desse bebê, que também vai ser importante, o tratamento e acompanhamento desse bebê com sífilis congênita. Então, deve ser feito na maternidade, independentemente dos testes que ela já realizou antes. E a gente tem uma grande arma para usar contra a sífilis congênita, que é para fazer o diagnóstico precoce da sífilis na gestação, que é o teste rápido. Então, o teste rápido veio justamente nesse momento para tentar nos ajudar a fazer um diagnóstico, agilizar esse diagnóstico. Então, ele é um teste que é feito, demora em torno de 20 a 30 minutos o resultado, ele pode ser feito sem uma estrutura de laboratório específica, existem várias aulas e várias maneiras de se treinar as pessoas para se fazer, o teste rápido, e ele de fato veio para se juntar como uma importante arma para nos ajudar no combate da sífilis congênita. Então, ele está regulamentado desde 2011, então eu trago essa portaria aqui do Ministério para vocês, que dispõe sobre o fluxograma laboratorial da sífilis e a utilização dos testes rápidos para triagem em situações especiais e outras recomendações. Então, fica determinado o uso do teste rápido para sífilis, que é o teste triponêmico, em situações especiais, conforme o disposto no anexo 2 dessa portaria. O que diz esse anexo 2? Quais são as situações especiais onde a gente deve usar o teste rápido para o diagnóstico da sífilis? Gestantes e seus parceiros em unidades básicas de saúde, particularmente no âmbito da rede Seguan. Então, assim, esse é um, é muito importante que o teste rápido, de fato, entre na rotina das unidades, da atenção primária, porque ele facilita em muito a nossa atuação no combate à sífilis congênita. Então, como é feito o diagnóstico laboratorial? Nós temos os testes treponêmicos, dentre os quais está o teste rápido, que é o teste confirmatório. Ele é específico para sífilis. No momento que se faz esse teste treponêmico, a gente sabe que aquele paciente ou aquela paciente, ela teve contato com a sífilis em algum momento da sua vida. O FTABS, que é o teste sorológico, TPH, de amaglutinação, o ELISA e o nosso teste rápido, que é a nossa grande chance de tentar diagnosticar rapidamente a sífilis na gestação. E é importante que eles permanecem positivos mesmo após o tratamento adequado da doença. Então, se a pessoa teve sífilis há 2, 3, 4 anos, esse teste rápido, mesmo que ela não tenha mais doença ativa, ele vai permanecer positivo. E os testes não treponêmicos, treponêmicos, que é o VDRL, eles são usados para segmento, para titulação. Então, esses são testes que variam, a titulação varia no decorrer da doença e também responde na resposta ao tratamento, ela também varia. Então, que é os não treponêmicos. Aqui eu tenho, então, um fluxograma, vou passar rapidamente aqui, iniciando com o teste não treponêmico, se esse é um fluxograma que está no manual de diagnóstico da sífilis do Ministério da Saúde. Então, se faz um teste não treponêmico, um VDRL, essa situação em função dos testes rápidos, ela não vai ser tão comum agora, a gente normalmente começa com o teste rápido na unidade de saúde. Se o resultado é positivo, então, aí ela vai fazer um teste treponêmico, que é o confirmatório. Se esse teste, então, der positivo, se confirma uma amostra reagente para sífilis. Se ele der negativo, o confirmatório, é uma amostra não reagente para sífilis. E também o diagnóstico com o teste rápido. Então, vou chamar mais atenção, que esse vai ser, provavelmente, a nossa situação mais frequente de acontecer na atenção primária, no posto de saúde. Faz o teste rápido, que é um teste treponêmico. O resultado foi reagente? Se não, é uma amostra não reagente para sífilis. Se existir qualquer suspeita clínica, esse resultado, esse teste, ele deve ser repetido em torno de 30 dias. Sempre lembrar que na suspeita clínica ou numa forte evidência de exposição, esse resultado, esse teste deve ser repetido. O teste foi positivo? A gente faz um teste não treponêmico, porque precisa ter um teste inicial do VDRL para se confirmar e para se seguir depois a titulação, o segmento do tratamento, se ele está funcionando de fato ou não. Então, o resultado reagente sim, se fecha o diagnóstico com uma amostra reagente para sífilis. Se ele for não reagente, a gente faz um novo teste treponêmico com outra metodologia que não o teste rápido. Então, se pode usar o FT-ABS, por exemplo. Se ele não for reagente, então é uma amostra não reagente para sífilis. Se ele for reagente, confirma o resultado. Bom, então, nesse slide, a gente consegue ver a história natural da sífilis, as fases da doença e como é que se comportam os marcadores, os testes sorológicos. Então, aqui a gente enxerga as fases ali primária, secundária, que são as fases clínicas, que dão sintomas, a latente, que é a fase assintomática, e a terciária, que é a dos sintomas mais graves, aquela que pode acontecer até 10 anos depois da infecção. E no gráfico em cima, a gente vê o FT-ABS e os testes treponêmicos, entre eles, então, o teste rápido, como ele se comporta. Então, vocês conseguem enxergar que o teste rápido, o FT-ABS, quer dizer, o teste treponêmico, ele sobe antes até do aparecimento do cancro, alguns dias antes. Então, logo depois que se tem a exposição, a infecção, o treponema, ele já sobe. Então, ele é o primeiro que vai positivar. Então, é muito importante lembrar disso, que o teste rápido, ele pode ser positivo e a pessoa ainda não desenvolveu o cancro. Então, se não tiver nenhuma lesão, isso tem que ser acompanhado, porque o fato de não ter lesão não significa que não tenha doença. e ele vai ser positivo para o resto da vida, independente do tratamento ser realizado ou não. Lembrando que esse panorama aqui desse gráfico é a história natural, na sífilis não tratada. depois, o VDRL, ele aumenta um pouquinho depois, né? O teste não treponêmico é, mais ou menos, junto com o surgimento do cancro, aumenta o VDRL. E ele é muito alto nas fases primárias e secundárias, justamente que essas são as fases de maior contágio da sífilis, né? Quando ela é mais contagiosa, quando ela passa mais, é justamente nas fases primária e secundária, que é quando o VDRL está mais alto, as titulações estão mais altas. Depois de um tempo, esse VDRL, mesmo sem o tratamento, ele tende a baixar. E a, eventualmente, ficar com títulos muito baixos. Se a pessoa faz o tratamento, ele negativa, né? Se ela não faz o tratamento, ela continua com a doença e pode desenvolver uma sífilis terciária depois de 10 anos, mas os títulos podem ser muito baixos, né? Então, isso tem implicações na epidemia, por isso que a gente insiste tanto no tratamento mesmo com títulos baixos, se não existe um histórico comprovado de tratamento. Bom, então aqui nós vamos... Estou pegando aqui a sífilis ingestante, os critérios de notificação, né? Então, são três situações que a gente tem de conseguir diagnosticar uma sífilis ingestante. É naquela mulher que não tem sintomas, né? E que apresenta, pelo menos, um teste reagente, seja ele treponêmico ou não treponêmico, com qualquer titulação, que não tenha registro de tratamento prévio. A gestante é uma situação particular em que a gente não precisa ter os dois testes positivos para se iniciar o tratamento. Por quê? Porque é uma questão de oportunidade, né? O fato de deixar passar uma sífilis ingestante é muito grave. Então, a gente acaba tendo essa precaução de fazer e iniciar o tratamento com apenas um teste positivo em função da gravidade da consequência da sífilis no bebê. Então, essa é a primeira situação. Não tem nenhum sintoma, fez um teste positivo, ele deve ser confirmado depois, mas não precisa aguardar essa confirmação, seja do treponêmico ou do não treponêmico, para se iniciar o tratamento. Situação 2. Ela tem sintomas, é uma mulher com sintomas, e ela tem um teste reagente, pelo menos, treponêmico ou não treponêmico. Situação 3. É a mulher que, durante o pré-natal, o parto ou o puerpério, apresente um teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e o teste treponêmico reagente, mesmo sem ter sintoma, independentemente de sintomatologia e de tratamento prévio. Então, essa é a terceira situação. Lembrando que a sífilis na gestante, ela tem que ser notificada durante o pré-natal, o parto e o puerpério. Isso foi uma modificação a partir de 2017, esse critério de notificação. Porque, antes, até então, se notificava apenas durante o pré-natal a sífilis em gestante. Depois, ela era notificada como sífilis adquirida. Isso mudou. Por questão de notificação, ela deve ser notificada como sífilis gestante durante o parto e também no puerpério. Então, na maternidade, se ela for diagnosticada na maternidade, ela vai ser diagnosticada como sífilis em gestante. E esse bebê que vai nascer, independentemente de ter sintoma ou não, independentemente da sua titulação de VDRL, ele já é um bebê notificado com sífilis congênita. Por quê? Porque essa mãe não teve tempo de realizar o tratamento no tempo hábil para curar esse bebê. Então, o diagnóstico realizado no parto deve ser notificado como sífilis gestacional e o RN, como o caso de sífilis congênita. E o tratamento é o mesmo tratamento, a sífilis adquirida e a sífilis gestante, penicilina, benzatina. Na sífilis recente, primária ou secundária, ou até dois anos de evolução, que é a sífilis recente, é preconizada uma dose única. Existem alguns protocolos que na sífilis secundária preconizam duas semanas de tratamento, então, 4 milhões e 800. O protocolo do Ministério da Saúde, no momento, preconiza dose única para a sífilis recente, primária e secundária, tanto adquirida quanto a gestante. E a sífilis tardia, que é mais de dois anos de evolução, ou que a gente não sabe que é uma situação muito comum, então, repito, se não se sabe, ela vai ser tratada como uma sífilis tardia. Ela tem que receber três doses semanais, 7 milhões e 200 divididas em três doses semanais. Isso vai ser a grande maioria das nossas gestantes, porque dificilmente a gente vai conseguir visualizar o cancro, visualizar essas lesões da sífilis secundária. Quando tiver, ótimo. Mas, quando não se souber de quando foi adquirida essa infecção, ela tem que ser tratada como uma sífilis tardia com três semanas de penicilina. Isso é importante. O tratamento na gestante, o único tratamento que previne a sífilis congênita é a penicilina. Nenhum outro tratamento até o momento é preconizado durante a gestação que seja efetivo de fato na prevenção da sífilis congênita. Então, tem que fazer o tratamento na gestante com a penicilina. Outras medicações não previnem a sífilis congênita. A doxiciclina, que é a alternativa para tratamento do parceiro, pode ser feita no parceiro, que o parceiro tem que ser tratado de qualquer maneira, mas ela está proibida de ser usada na gestação. Doxiciclinas e tetraciclinas não são utilizadas em gestantes. E um problema que a gente teve que eu espero que a gente tenha superado já, que é a aplicação da penicilina na tensão primária. Isso foi um grande entrave, então eu tirei essa frase do PCDT, do novo PCDT de 2019. Então, o receio de reações adversas à penicilina por profissionais de saúde tem contribuído para a perda do momento oportuno de tratamento de pessoas com sífilis, colaborando para a manutenção da cadeia de transmissão da doença. Então, atualmente, não se admite mais que não se faça essa penicilina na tensão primária. Ela tem que, o diagnóstico tem que ser feito e o tratamento tem que ser realizado na tensão primária. Isso está documentado, existe uma portaria documentando e regulamentando essa aplicação da penicilina. Então, a portaria 3.161 de dezembro de 2011 fica determinado que a penicilina seja administrada em todas as unidades de atenção básica no âmbito do SUS nas situações em que seu uso é indicado. tem mais uma nota do COFEM também desse mesmo ano de 2017 mas é bem recente essa nota que também esclarece e dá respaldo aos profissionais de enfermagem para que essa aplicação seja feita na tensão primária. Então, o que a gente precisa para prevenir a sífilis congênita na tensão primária? Primeiro, a gente precisa diagnosticar, captar essa gestante o mais precoce possível. O teste rápido é a nossa grande arma para essa captação precoce. Então, no momento que essa gestante entra, ela é diagnosticada como gestante, ela já pode ser encaminhada para fazer o teste rápido. No momento que ela é diagnosticada, esse tratamento tem que ser feito para a fase clínica que ela esteja. Se eu não sei qual a fase clínica, ele vai ser feito com três semanas de penicilina e ele tem que ser iniciado no mínimo 30 dias antes do parto. Eu preciso ter esse tempo de 30 dias de penicilina circulando para que eu consiga garantir que essa penicilina vai tratar esse bebê. Menos de 30 dias eu não tenho garantia de que esse bebê de fato foi tratado. O tratamento concomitante do parceiro ele tem que ser feito porque dessa maneira eu consigo quebrar a cadeira de transmissão e isso é muito importante que seja chamado esse parceiro, que ele faça parte desse problema, que ele faça parte disso e que ele entenda qual é a importância do tratamento dele para a saúde do seu filho porque se ele não tratar o que acontece é que existe uma grande chance de reinfecção dessa gestante se ela se reinfecta no final da gravidez a gente às vezes não tem tempo de fazer um novo tratamento a tempo de livrar o bebê da sífilis congênita e precisa fazer o monitoramento desse tratamento no momento que é feito o tratamento ele tem que ser monitorado os VDRLs tem que ser mensais depois que o tratamento é feito uma coisa muito importante é que no momento que se faz o diagnóstico da sífilis na gestação a gente precisa ter um VDRL uma titulação de base isso é fundamental para se conseguir fazer o segmento depois e conseguir se ver se esse VDRL está baixando ou na gestação o mais importante que baixar ele tem que ficar pelo menos estável às vezes a gente não tem tempo hábil na gravidez de conseguir observar a queda do VDRL mas o que a gente não pode ver é que ele suba se o VDRL mensal de acompanhamento começar a subir isso pode significar uma reinfecção e a necessidade de retratamento então quais são os desafios que a gente tem na prevenção da sífilis congênita o primeiro é captar a gestante no pré-natal a captação precoce da gestante é o nosso grande primeiro desafio essa gestante tem que entrar no pré-natal mas não basta que ela entre no pré-natal a gente tem um levantamento de que em torno de 80% dos casos de sífilis congênita diagnosticados no estado passaram pelo pré-natal então a gente não sabe quantas consultas não tem essa limitação assim da delimitação das consultas mas 80% dos casos tiveram uma consulta pelo menos de pré-natal então elas conseguiram acessar então o que que acontece que a gente não consegue fazer esse segmento e essa manter essa gestante dentro do pré-natal então a captação precoce é a primeira depois pelo menos seis consultas de pré-natal monitoramento e busca das gestantes faltosas isso é muito importante que cada unidade desenvolva a sua maneira de conseguir buscar e de monitorar essas gestantes o tratamento tem que ser instituído tem que ser iniciado pelo menos 30 dias antes do parto para dar tempo justamente que eu tinha falado do tratamento conseguir prevenir a sífilis congênita e nós precisamos urgentemente estimular a participação do parceiro no pré-natal através do pré-natal do homem então para a sífilis congênita isso é uma ação estratégica muito importante tem que trazer o parceiro o pai desse bebê para dentro da unidade e ele tem que se sentir parte deste pré-natal bom aqui vamos falar um pouquinho sobre as crianças expostas a sífilis que são aquelas que não são diagnosticadas com sífilis congênita quer dizer a gente conseguiu fazer o tratamento adequado dessa mãe né dessa mãe com a sífilis durante a gestação ela foi tratada de maneira adequada a criança nasceu assintomática ela não tem sintomas o resultado do teste treponêmico do teste não treponêmico desculpa é menor até uma até uma diluição maior do que a materna por exemplo se a mãe tem um teste um VDRL na maternidade de 1 para 4 o seu bebê não pode ter um VDRL maior do que 1 para 8 até 1 para 8 a gente considera que é uma criança exposta se for maior que 1 para 8 esse por algum motivo esse tratamento não foi não é considerado eficaz e esse bebê tem que ser tratado e diagnosticado e notificado como sífilis congênita então nesses casos a criança exposta à sífilis aquela que preenche esses critérios ela tem que ser acompanhada e esse acompanhamento no caso de ser sendo a criança assintomática ele pode ser feito sem problema nenhum na atenção primária quando se recebe uma criança com um histórico então de exposição ou de sífilis congênita que vai estar sendo acompanhado na atenção primária o que que precisa ser chamado a atenção tem que se ver o histórico materno da sífilis quanto ao tratamento na gestação como é que foi esse tratamento ver se essa criança tem sintomas clínicos porque na maioria das vezes mesmo as crianças com sífilis congênita elas podem em 50% dos casos elas são assintomáticas e tem que se ver os exames complementares laboratoriais e radiológicos da criança então isso é o básico para acompanhamento na atenção primária de uma criança que tenha sido exposta ou que já tenha uma sífilis congênita tratada na maternidade e que vai ser acompanhada na atenção primária então os segmentos então o que que se tem prestar atenção nessa criança elas tem que ser seguidas com testes não treponêmicos quantitativos no primeiro mês terceiro sexto com um ano e com 18 meses de idade e tem que sempre se reavaliar essa criança para ver se ela segue a sintomática qualquer no caso da criança exposta qualquer sintoma pode mudar esse status de criança exposta e ela pode ser notificada como uma criança com sífilis congênita e aí ela vai ter que receber o tratamento adequado para a doença segundo o último PCDT não é mais obrigatório que se faça um teste treponêmico depois dos 18 meses de idade pode-se considerar que se o bebê tiver dois testes pelo menos negativos de testes não treponêmicos BDRL ele pode ser já ele pode pode-se encerrar o caso não precisa-se fazer esse teste mas existem alguns protocolos que ainda preconizam o teste treponêmico depois dos 18 meses lembrando que o teste treponêmico que é o teste rápido ele só pode ser feito depois dos 18 meses do bebê e no segmento da criança exposta então a notificação da sífilis congênita pode acontecer nesse momento se a criança tiver critério clínico epidemiológico ou laboratorial que faça com que ela seja diagnosticada com sífilis congênita isso pode ser feito durante o segmento na atenção primária então falando das oportunidades perdidas o que é um caso de sífilis congênita ele é uma oportunidade perdida de tratamento da sífilis na gestação então ele indica uma deficiência na assistência pré-natal e nos programas de controle de EST então em algum momento nós falhamos a nossa rede de assistência essa gestante falhou e se teve uma sífilis congênita essa é a tradução da sífilis congênita na nossa rede de atenção e a sífilis congênita a chegada tardia do caso no hospital de referência também é um indicador de deficiência da assistência perinatal e de poericultura então você receber um caso de sífilis congênita tardio depois dos dois anos de idade do bebê também é teve uma falha no segmento desse bebê na poericultura desse bebê também é um indicador que nos chama atenção então o que a gente quer justamente chamar atenção para essas oportunidades perdidas a gente tem pouco tempo nosso tempo é o tempo da gestação então dependendo de quando essa gestante vai chegar na atenção primária eu tenho às vezes quatro ou cinco meses que eu posso resolver que eu posso definir o futuro desse bebê e essas oportunidades perdidas que a gente tem a gente tem que transformar em oportunidades aproveitadas para que a gente não tenha bebês doentes e que a gente tenha só bebês saudáveis então o que eu queria deixar de mensagem aqui é justamente não perder as oportunidades e transformar o pré-natal numa grande oportunidade de fazer com que o bebê nasça de maneira saudável que a gente consiga de alguma maneira quebrar essa cadeia de transmissão da sífilis e diminuir a sífilis congênita para os níveis que a gente está procurando bom essas são as nossas referências o curso do telelab sobre o diagnóstico de sífilis que está disponível no site do ministério o pcdt de 2019 de atenção integral às pessoas com est eu não coloquei aqui mas também tem o pcdt de transmissão vertical também que traz as mesmas informações o manual técnico de diagnóstico da sífilis e o guia de vigilância em saúde então esses foram é o material que a gente se baseia sempre para trazer essas informações atualizadas this eu eu o o o Obrigado.